O projeto de lei complementar que trata do reajuste do salário mínimo estadual já está na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O Poder Executivo, autor da proposta, solicitou que a matéria tramite em regime de urgência. Conforme anunciado pelo governo, o reajuste médio para as quatro faixas salariais do mínimo estadual será de 5,45%, retroativos a 1º de janeiro. Esse montante foi acordado entre as federações patronais e os representantes das entidades de trabalhadores do Estado. Com isso, as quatro faixas irão variar entre R$ 1.281 e R$ 1.467. Na faixa 1, que integra os trabalhadores da agricultura, da pecuária e trabalhadores domésticos, entre outros, o valor do salário mínimo passará de R$ 1.215 para R$ 1.281. Na segunda categoria, composta, por exemplo, por funcionários de indústrias do vestuário e calçados, a remuneração mínima vai subir de R$ 1.260 para R$ 1.329. Na terceira categoria, onde estão pessoas que trabalham nas indústrias químicas e farmacêuticas, o peso salarial passará de R$ 1.331 para R$ 1.404. E na quarta faixa, composta, entre outros, por trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, a remuneração mínima deverá aumentar de R$ 1.391 para R$ 1.467. O projeto, que reajusta o salário mínimo regional, ainda precisa ser aprovado no parlamento antes de ser transformado em lei.